Olá meu irmão, minha irmã, é o momento de estarmos em sintonia com Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia A Santa Missa, convido você e a sua família a entrarmos juntos nesta grande barca, nesta aventura De Cristo que se faz pão, de Cristo que se faz bebida, para comermos das realidades que só os anjos podem comer A Eucaristia Ó Pai, cheio de amor, fazei que recebendo agora o vosso Filho sobre o reu do sacramento Possa na eternidade contemplá-lo face a face Ele que convosco vive reino, não lhe dado do Espírito Santo Amém Querido irmão, abramos o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito para este momento E participemos da celebração eucarística plena, consciente e ativa Boa celebração eucarística Amém 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 Revida nossos pássaros e amados de Deus. Este é o abençoamento do Padre. Percebido a vida. Pois Deus te abençoa as suas promessas. De pé, abençoa a todos os santos. Sem curtir a vida. Pássaros e amados de Deus. O Senhor Deus te abençoa as suas promessas. O Senhor Deus te abençoa as suas promessas. Pássaros e amados de Deus. Porta do Senhor Deus te abençoa as suas promessas. Pássaros e amados de Deus. Não demora se vamos lá Notar de vossa mãe O que é a luz do céu da noite E descida a vossa vida O sol, o sol, o diajante Mas é difícil de ser A CIDADE NO BRASIL 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 Deus poderoso, venha a comparação de nós, perdoe os nossos pecados e nos convulsa a vida eterna. Amém. Por Deus, ó Deus, de bondade, que venha desde o vosso povo, esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegados às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nós, ó Deus, Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus proposto, na unidade do Espírito Santo. Amém. É grande a expectativa pela vida do Salvador. A Palavra de Deus nos convida a fortalecer o coração de ficar vivos na experiência, que nos leva a ouvir as obras do Cristo, o Revolução de Deus e a alegria. Oração. Leitura do livro do profeta Isaías Alegre-se A terra que é a deserta, tem um resultado, exulte a solidão e floreça com o mundo. Jardim e eles exultem, de alegria e loucura-se. Foi dada as glórias do infano, pois o redor do caminho, e de saroma. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos pertencidas, e firmai os jovens edificados. Dizei as pessoas reunidas. Criai-lhe a mim, não tem resíduo. Vê que é o vosso Deus, é a vergonha do que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar, então se abrirão os olhos de sete, e se descerão os outros dos surdos. O posto só fará a caminhada, e se desablará a língua dos mundos. Os que o Senhor só for, só como voltarão para a casa. Eles virão a ação e o caminho de loucura, com infinita alegria, virando em seus rostos, cheio de fogo. E contem para mim, não mais conheceremos a palavra que vem, palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre. Fai justiça aos que são oprimidos. Ele dá e vem com os caminhos, é o Senhor que liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para salvar o vosso povo. O Senhor é uma matéria que é a vida, é o Senhor que protege os tempos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele é um paráquio de loucura, mas confunde um caso para mim, irmão. O Senhor é fiel para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para salvar o vosso povo. Irmãs, não confieis nos outros, para que não deixais o gato. É isso que eu te disse, está às portas. Irmãs, tomar com certeza do movimento e firmeza dos teus pedidos, que é falado em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. De pé, acalmemos a palavra de Jesus Cristo. Amém. 341. Amém. 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 Aleluia, aleluia, mata a minha alma, amém, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Que o Senhor esteja convosco, a transformação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Mateus. É hora de dar a Vossa Senhor. Naquele tempo, João estava na missão. Quando ouvi falar das obras de Cristo, em Iônia abram os discípulos para me perguntar, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar o outro? Jesus nos contê-los, e é de contar a João o que eu fiz, e vê-lhes. Os seres que recuperam a vista, os pavios nos andam, os irmãos nos são curados, os sucos nos ouvem, os mortos nos ressuscitam, e os pobres são moratilizados. Feliz é aquele, feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João matiam, e Jesus começou a falar às mãos de João sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caminço agitado pelo reino? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas, estão nos chamados por reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu desafio. É alguém que é mais do que um profeta. É desde que está escrito, eis que envio o meu mensageiro a tua frente, ele vai levar o caminho e a frente. É verdade, é verdade, justinho, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o melhor do reino dos seus, é maior do que ele. Palavra é salvação. Glória a Vosso Senhor. Palavra é salvação. A fim de colher dos grupos o seu trabalho. São Tiago, nessa carta escreve no capítulo 5, versículos 6 até o versículo 10, ele interliga as duas leituras. A primeira, tirada da capaceia de Isaías, capítulo 25, versículos 1 a 6, até o versículo 10, quando somos convidados a brigarmos do Senhor, comparados a uma terra deserta, a uma terra intransidável, a uma, vamos assim dizer, preixão sobria, Porque está chegando aquele que é a luz das lições Aquele que é o Deus conosco Aquele que é o Emmanuel Aquele que ligará os terrenos árbitros dos nossos corações Nos devolverá a visão O ouvir O paludar O tal E nos fará enxergar De facto, aquilo que o profeta Isaías Não desse texto, mas do outro texto Descreve pastagens mervejantes Aquele que é a ave enxer A nossa taça é a tornar a transbordante Como nos diz o salão de Deus O Senhor é o meu pastor Nada vai faltar Portanto, a alegria para qual Todos nós somos convidados Ajudar é E somente, exclusivamente A alegria de termos a certeza De que o Senhor está chegando O esperado das nações Aquele Cujo dia que provará Conforme em Jesus Este homem Foi anunciado pelos profetas Ele ia ajudar ao Senhor João Batista O deu acontecer Aos homens igrejas Hoje, no Evangelho Jesus é executado É o princípio de João Batista Se ele era o Messias Ou teriam de esperar Uma outra pessoa João Batista De volta a pergunta Dizem O que que postes ver o deserto? Quem estava lá? Quem esteve lá? Uma cama abaixada? Alguém vestido Como o Rei Salomão? Mas estes homens estão nos palácios O que que postes ver o deserto? Um profeta? Sim, eu declaro-vos Que é enorme Porque tem um discípio De como o Rei Não um discípio Maior que Ele Entretanto O menor do reino dos seres É maior do que Ele Por que João Batista Diz sobre João Batista Se dá Desde este mundo? Justamente porque João Batista Não tinha indicado O dedo Apuntado para Jesus João Batista era Ele que preparou O cantinho do Senhor Entretário as suas peregras Todas as galinhas Sejam mexidas Os capítulos Não vão todos os filhos Entretários Porque está chegando O Senhor O autor da vida Então aquele testemunho Que João Batista Tinha dado Sobre quem é Jesus Agora Jesus Revenece E também O profetismo De João Batista Ele é O Elias Esperado Porque Muito antes Tinha perguntado A ele Sim Como se justificaria A palavra Dos profetas Que diziam Que João Batista E Elias Queriam vir Antes Do Messias E Jesus Dizia E Elias A ele Mas eles Cantaram Diziam Quando Jesus Estava falando Assim Ele estava Dando a resposta E estava Falando Sobre E a resposta De Ouvir 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 Quantos gostariam de presenciar os rostos andando, os leprosos sendo sanados, os cegos enxergando, os paralíticos e os mortos sendo ressuscitados, mas a gente não o derrotei. Entretanto, novos estados do mundo. Fostes ao deserto, vêm-se João Batista, mas João Batista não quer dizer nada. Aqui está quem é maior do que João Batista. Aqui está quem é maior do que João Batista. Quem acredita nEle, de facto, encontrará mais tarde de jantos. É necessário que, de facto, queridos irmãos, queridas irmãs, nos saibamos do motivo da nossa alegria. O motivo da nossa alegria consiste, não mais em ver Jesus nascer na Amplia do Amém, mas em esperar ansiosamente a vida do Cristo, o Salvador, como tudo diz São Tiago, desde a carta que eles querem para todos nós. Nós precisamos comprar porque Cristo está chegando com poder e glória, não mais para a mulher da cruz, mas para melhorar, coroar, premiar. É por isso que São Tiago nos diz, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, tomai como poder de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago estava fazendo a visão que os catênticos tinham uma vista. A Elias, ao profeta Mons, até os outros profetas que, de facto, combatendo um bom barco, com as de São Paulo, guardavam a fé e meditavam por exemplo a sua carreira. Queridos pais, queridos padrinhos, quando o Tiago diz, ficarem firmes até a vida do Senhor, Ele não está dizendo firmes e desigualmente, mas está dizendo firmes na missão, na responsabilidade. E, portanto, vós, hoje assumimos o papel de padrinho e madrinha. Lembrai-vos que essas crianças enfrentarão algumas vezes dificuldades. E não se esqueçam do vosso papel. O padrinho e a madrinha não são caixa de tomo. Ele não pode estar, Ele não pode ser o doador de presentes. Ele deve ser um próprio presente para esta criança. Não se convida a vir a ser padrinho, porque pode vir a ser a mim. Convida-se um padrinho, porque é e deverá sempre ser. Nós não podemos calibrar o nosso papel de padrinho e madrinha com os mesmos materiais, mas com o ser da nossa essência. Eu sou. E o eu sou, eu culpo a minha missão. E quando eu sou, culpo a minha missão, eu estou como eu sou. E quando eu não sou, eu não culpo a minha missão. E eu fico como eu sou. E então, não serei conhecido com padrinho, nem tampouco com madrinha. Queridos e queridas, na missa que acabei de celebrar, no final da Vista Natal, eu dizia aos padrinhos, que vocês precisam investir em vocês mesmos. Com padrinhos e madrinhas, a fim de quando vocês perderem a nossa utilidade, o valor que vocês desempenham na vida dessas crianças. E as crianças falem mais alto. E as crianças digam, o meu padrinho já me ligam, a minha madrinha já me ligam, a minha madrinha já me ligam. A minha madrinha e o meu padrinho não têm dinheiro, não têm eixo, não foram para valência. Mas eles não perderam a sua importância e o seu valor na vida, porque eles são muito importantes para eles. E também falaram para mim saber que vocês trabalham com o seu papel de padrinho com madrinha, para que não tenham vocês substituídos por outros padrinhos, ou trocados por outros padrinhos, quando essas crianças tomarem o uso da visão. Às vezes acontece que as crianças, de quatro pequenas, elas vêm, vão crescer, vão crescer e vão tomando, vão tomando, vão entrando em contato com a pessoa do padrinho e da madrinha. E vão descobrir que de padrinho não tem absolutamente nada, senão simplesmente o nome. E claro, quando nós perdemos as qualidades que deveríamos despertar na vida dos outros, nós ficamos de paz. Nós só somos valiosos diante dos outros quando não perdemos as qualidades que despertamos na vida de cada um e de cada um. Seremos pais. Essas crianças, por natureza, elas não nos amam. Porque o que a roupa surre a vocês é simplesmente à maternidade e à homossexualidade. Mas vocês não. Vocês amam esses filhos. E, portanto, façam tudo que estiver ao seu alcance para que se despertem nessas crianças que vocês vivem de amor, de pertença, de aconchego, de ternura, de bondade, de misericórdia e de compaixão para o pai e para a tua mãe. Então, isto é, forjar uma personalidade, uma identidade impagável, intelectual na vida das crianças. E isso, como vocês vão fazer? Não vão colocar que fazemos através dos velhos, dos gritos. A autoridade não se oponha aos velhos. A autoridade é a que você vai trabalhando dia após dia, um passo de cada vez na vida das crianças. Não sejam autoritaristas. Não sejam autoritaristas. Sejam autoridades. Os autoritaristas, eles são temidos. Não são amados. Não são estimados. Não são valorizados. Eu devo o meu pai por causa do medo. Eu tenho uma oportunidade muito tarde. Mas eu posso não respeitar. Eu posso não estimar. Então, as vidas, elas surgem num ambiente onde há respeito, há consideração, há valorização, há dor. Façam isso para os nossos filhos. E eles crescerão e estabilhem a graça. Façam isso para os nossos afiliados. E eles reconhecerão os valores que vocês desejam na vida dessas crianças. Façam isso para os nossos filhos. Vamos nos colocar bem. Queremos nos irmãos e mais. E façamos a nossa oração da rapididade. Para vencer a vida. Água de chansão. O sacramento do Evangelho. A cada uma das missões. Nós vamos nas conversas. Conforme está a nossa formação da missão. Vossa, Senhor, eu quero que eu fale que as mãos entre as minhas filhas, mantente a igreja firme. No compromisso com o compromisso do vosso reino. Nós, vós pedimos. Sinto, Senhor, soltará o nosso corpo. Vós legionários para sempre. Tornar os poderes juntos. Tornar os poderes juntos. Tornar os poderes juntos. Tornar os poderes juntos. Vós pedimos. Vós pedimos. Tornar os poderes juntos. 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 Vós, que mudaste mensageiros à frente do Vosso Filho, consertei que as comunidades sejam tenerosas na manutenção da manifestação. Viva o Senhor, que salvarei o nosso povo. Santa Maria, Mãe de Deus, que salvarei o nosso povo. São João Batista, que salvarei o nosso povo. São José, São Pedro e São Paulo, Santa Maria da Cabeca, todos os santos e santos de Deus, que salvarei o nosso povo. Deus abençoe, Deus abençoe. Vós, que mudaste os Vosso Filho, Jesus abençoe. Há um libertário do pecado tão forte. Afastai-lhes das crianças do mal e ajudai-lhes a combater a uma parte. Como tem os livros do Espírito Santo, manifeste as maravilhas de Vosso Amor, por Cristo nosso, Senhor. Amém. Os padrinhos e os matos e as crianças, por favor. Amém. 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 Irmãos e irmãs, na fé em Cristo, sabemos que Deus tem o serviço da água para dar a sua vida hoje em dia. O nome dos nossos braços explicamos ao Senhor, e deramos-lhe sua graça sobre os seus extremos. Bem-vindos sejamos, que Deus tem o esticamento entre todas as águas, que são as águas também, a extremação, e a festa de graça, povoaste as águas eternas de vossas criaturas. Nas águas do mar pernilas, o vaso com o teus sonhos, e fizeste que o vosso povo passar o rei e chute para a terra da liberdade. Nas águas dos irmãos, lidando com os pobres e os pecadores, Jesus estes batizado por João Bautista, e nos livrões do cheiro do Senhor, o Senhor do sabedinho. Nas águas do Senhor, nós somos bem-vindos, e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza, da alegria, da morte e da vida. Concelei a vós e os nossos filhos, a todos que forem pagados neste árvore, a fim de que participem da paz contra Cristo, que recebam a graça das mentalidades, do Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Amém. Queridos padres e pais, o amor de Deus vai difundir nessas crianças, uma vida nova, nascida da água para o Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-los na fé, renovam-lhe nossas promessas e notas quais. Para que Deus, a liberdade dos filhos de Deus, você beneficia-o ao pecado? Sim, Senhor. Para que Deus, irmãos e irmãs, você beneficia-o a tudo por causa da sua união? Sim, Senhor. Para seguir Jesus Cristo, você beneficia-o ao amor, não foi ao princípio do pecado? Sim, Senhor. Vocês creem-o, Deus Pai, o Criador do Criador do Criador da Terra? Sim. Vocês creem-o em Jesus Cristo, o Criador do Criador do Nosso Senhor, que nasceu e a Vida Maria, apareceu e foi secundada. Preço-se todos os mortos do Criador ao Céu? Sim. Vocês creem-o no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na corteão dos santos, na venção dos pecados, na restauração dos mortos e na vida interna? Sim. Esta é a nossa fé, que na Igreja recebemos sinceramente e confessamos, nós abramos a glória em Cristo Nosso Senhor. Amém. Vocês creem-o em que estas crianças sejam batizadas na fé? Recebam o batismo? Na fé da Igreja que juntos acabaram de confessar? Sim. A Tua do Miguel tem um batismo, em nome do Maranhão, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. Façam as palmas. Obrigado. 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 Ós Deus, Deus, Deus para nós. Amém. Sentamos agora com muita carinha cantando. Passamos a nossa entrega. 343 Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque o mundo me deixa a gritar. Porque o mundo me deixa a desistir. Porque o mundo me deixa a gritar. Porque o mundo me deixa a gritar. Porque o mundo me deixa a gritar. Porque o mundo me deixa a desistir. Porque o mundo me deixa a gritar. Porque o mundo me deixa a gritar. Os batizados são para ti, Senhor. 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 Os batizados são para ti. Me peço amor Por Deus, me peço amigar Por Deus, me peço descer Por Deus, me peço amigar Me peço amor Por Deus, me peço amigar 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 Os salmos ao lado oferecermos O regras do salve de nossa emoção Para que os cedramos Os sacramentos e os mestres Serra visem em nós as maravilhas A salvação por Cristo, nosso Senhor Amém Que o Senhor esteja composto Com ela sombra ao alto Móla e na crença Por um grande graça do Senhor nosso Deus. Em nosso Deus e em nosso coração. A ordem da justiça e santo, nosso dever em salvação dar-nos a raça, sempre em um ponto de graça e a missão, Deus intervindo o nosso. Dar-nos graça e sempre em todo lugar do Senhor mais Santo, por Cristo Nosso Senhor, Previndo que todos os profetas estarão a morte maior na Cristiania, Jesus foi anunciado e nos dar presente no mundo o Santo Batista. O pão que o Senhor nos dá a ria, e trá-nos agora no mistério de São Paulo, para que só chegarmos em homens de lá de nauração e celebrarmos os seus louvores. Por essa razão aparecendo, nós nos unimos aos santos e a todos os santos para dizer a uma são vós. Santo, 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 Senhor Deus e Deus, o Senhor é a terra, com a vossa glória, com os santos e a todos os santos, Cristo e Cristo, a todos os santos e a todos os santos. Trá-nos, a fim de ser para nós, o Senhor, o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Trá-nos, e 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 o amor, o fim da sede, voltadas às suas mãos, deu graça a Tua Bíblia e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos o meu bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e até a criança, que será revelado por vós e com todos para a prevenção dos pecados, fazendo estudo em memória de Deus. Eis o mistério da fé. Amém. Senhor, nos sentimos a Vossa Morte, que procuramos a Vossa Resurreição. Diz-me, Senhor Jesus. Certo, que depois da Bíblia, a morte da expressão do Vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai, a conta da vida e a casa da salvação, e nos agradecemos, porque nos formasse o Vígulo de estar aqui na Vossa Presença e nos servirem. Recebê-lhe, ó Senhor, da nossa propriedade, em nome do Sobricado, que participava do povo do Santo Cristo, sejamos promovidos com o Espírito Santo e do Socorro. Fazendo de nós o Socorro, o Sobrio Espírito. Lembra-nos, ó Pai, a nossa igreja, que se faz o exemplo do mundo inteiro, que é a igreja negativa do Papa Francisco, com o Nosso Bispo João Francisco, e com todos os ministros do Vosso povo. Lembra-nos, ó Pai, a nossa igreja, que lembra-nos, ó Pai, a nossa igreja, que nos vossos filhos e filhas, por vez, que está a celebrar o Santo Espírito, e chamar-nos desde o mundo da Vossa Presença. Concebê-los que, tendo participado da porta do Espírito Santo, participem em movimentos da sua Resolvenção. Domingos, ó Pai, a nossa igreja, que nos dão convida, todos os herederos. Lembra-nos, ó Pai, os outros, nossos irmãos e irmãs, que, movendo-nos pela sua Resolvenção, de todos que partem nesta vida, a prejuí-nos a vós, com a noite da nossa paz. Lembra-nos, ó Pai, os nossos filhos, dentre novos meninos, que é dignidade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, santos e sãs boas, com os santos apóstolos, e todos que este mundo nos serviram, ouvindo-os, louvados e glorificados, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, que é poderoso, na unidade, no Espírito Santo, e todo mundo, no tempo da glória, a glória para sempre, a glória para sempre, confia em confiança, e nos vemos, como Jesus nos disse. Pai nosso, que estais nos céus, santos e pecados, seja a Vosso nome, que venha a nós, a Vosso bem, seja feio a Vossa vontade, assim na terra, como no céu, ouro a nossa pecada, de menos da luz, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não deixe-se a alimentação, a atividade formal, amém. E para que Deus nos amare, nos amare, nos anjo a Vossa paz. Ajuda-nos com a Vossa misericórdia, onde sejamos sempre vivos de pecado e de boa adaptação, enquanto vida esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso, que nos salva a todos. Glória a Vossa, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dão-nos a minha paz. Não dizeis os nossos pecados, mas a fé, é a Vossa Igreja. Dá-nos, Senhor, sempre o vosso desejo, a paz e a unidade. Vosso, Senhor Deus, compara-nos com o Pai, que nos curteçam. A paz do Senhor seja sempre composta. O amor é que Deus nos ouvir. Cordeiro de Deus, que já está chegado ao mundo, vem de verdade a nós. Cordeiro de Deus, que já está chegado ao mundo, vem de verdade a nós. Cordeiro de Deus, que já está chegado ao mundo, dá-nos a paz. Cordeiro de Deus. Canto e trinta e quatro 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 Canto e trinta e trinta e trinta e Canto e trinta e trinta e trinta e Canto e trinta e trinta e trinta e Vamos ver, nesse momento, parabéns, sim, no final, e para dizer que assim que termina a missa, nós vamos ter um pouco de casamento daqui a ele. Então, pediria a ele, a ele, para a igreja, fizermos o máximo de silêncio, porque já não há um casamento. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Vamos em paz, que o Senhor nos aguarda. Graças a Deus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Olá, meu irmão, você acabou de participar da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada a sua Mãe Maria Santíssima. Quão é bom alimentar-se do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você tenha uma ótima jornada. Deus abençoe, proteja e guarde e até a próxima celebração eucarística. Deus abençoe, proteja e guarde e guarde e guarde e guarde.